Você já se preparou para o carnaval? Que roupa você vai? Tá, shortinho jeans, já sei. E aqui em cima, o que você vai fazer? Vamos fazer um abadá legal? Um abadá diferente? Daqueles que você vai chegar lá e todo mundo vai falar Nossa, mas que abadá bonito! Quem foi que fez? Fala, fui eu bem. Eu sei, aprendi no SBT e você, né? Vamos falar com a Aline Crespi, que é professora de moda e vai ensinar pra gente. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Você viu que eu cantei sua bola aqui, né? Falei que é fácil de fazer em casa, é mesmo? Com certeza. Não preciso ser uma professora de moda pra fazer? De maneira nenhuma. Fácil, prático, rápido e pode cair na folia. Pode cair na folia. Por hoje nós vamos começar. O que eu preciso? Pode ser, se eu não tiver um abadá como esse aqui, que você trouxe dois modelos, né? Posso fazer uma camiseta branca, velhinha, lá que eu tenho? Pode, uma camiseta normal. Nós vamos marcar o decote que nós queremos. Deixa eu mostrar aqui o decote. Você já marcou com uma caneta. Isso. Isso aqui vai a gosto também? A gosto. É legal marcar no corpo, Aline, ou não? Isso, marca no corpo, coloca o desenho do decote. Pode ser em V, pode ser redondo, da maneira que gostar. Aí depende do tamanho do TT e de quanto que você vai querer mostrar o seu TT no carnaval, né? Também. Se você for assim mais, né, comportadinha, sobe. Se não, pode. Vai embora. Parece o decote, hein? Aí depende da sua criatividade e do tamanho do seu TT. Vamos lá. Não é, gente? A gente tem que abusar, né, das coisas que são boas. Isso aqui, ó, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Compra pronto? Isso. É uma fita de strass com pedras. A gente já compra ela dessa maneira, prontinha. E eu só preciso fazer o encaixe da ponta do decote. Aqui você colou, então, é isso? Um no outro? Eu dei só dois pontinhos com agulha e linha manualmente. Eu vou precisar de máquina de costura pra fazer esse abadá? Não. Eu posso, pode fazer com pontos de costura à mão. Tem alguns materiais que aceita cola de tecido, outros que são sintéticos, como esse, ele não aceita. Tá. Então, a gente precisa dar alguns pontinhos. Mas não tem necessidade da máquina de costura. Tá bom. Então, vamos começar. Por onde que é? Vamos lá. Primeiro, nós vamos cortar o decote, aonde nós marcamos. E na frente é um decote, e nas costas nós vamos fazer outro desenho. Preste atenção, não vai fazer a burrada de cortar os dois iguais. Senão, você vai ficar com um decote nas costas, né? Vamos ver como ela faz. Começa pelo ombro e corta até próximo do desenho que nós fizemos do decote. Certo. Vou cortar o tecido. Toda vez que corta a roupa, dá uma ideia de que vai dar errado. Não é? Eu tenho isso. Vai dar errado. Esse negócio vai dar... Quando eu faço, tá? Não quando você faz. Quando eu faço, vai dar errado esse negócio. Não vai ficar bom. Mas fica, gente. Calma. Não, fica. Calma que a Lina tá aqui pra explicar direito. E aí nós temos os artifícios dos detalhes que podemos colocar. Que tampa, se caso der algum erro. Atrás você fez um decote mais redondinho. Um decote mais redondinho. Uhum. Tá. Você riscou com o que aí? Com lápis? Lápis. Lápis 6B, que é lápis de desenho, que ele é um pouquinho mais forte, então pega mais fácil no tecido. Então vamos cortar a parte de trás agora. Isso. Isso. Se tiver uma camiseta colorida... Pode, pode fazer um tie-dye. Aqui eu achei legal porque você fez essa mistura legal, né? A camiseta é branquinha, então você vai jogar duas cores. Colocou as cores tom sobre tom, mas pode ser colorido também. Essas fitas têm de várias cores. Ó, já ficou o decote cortadinho. Listo. A frente e atrás. Ok. E agora? Após isso, nós vamos posicionar a fita. Uhum. Essa fita vai servir como um acabamentozinho também, dessa parte que tá cortadinha? Serve. Tem que puxar um pouquinho por fora? Posiciona uns meio centímetro pra cima de onde cortou. Uhum. E eu só tenho que prender ela com alguns pontinhos de costura. Tá. E ela já fica certinha. Ó, gente. Isso você faz só na parte da frente, por exemplo? Só na parte da frente. Aí o que sobrou aqui você corta. Isso. Nós vamos até o ombro. Tá. E aí o restante a gente corta. Deixa só até o ombro. Perfeito. E ela faz isso, gente, num alinhavo. É isso? Isso mesmo. Só pra prender mesmo. Só pra prender. Porque às vezes a gente cola e aí acaba pulando muito, escorrega, sai do tecido. Então os pontinhos seguram melhor. Tá. Depois no intervalo você dá o pontinho pra gente. Isso. Vamos passar pra essa parte de baixo. Na parte da lateral, a gente faz um afunilado, porque às vezes a camiseta é larga e eu não quero. Então pode também entrar com pontinhos de costura à mão, alinhava, afunilando ela. Pra ela ficar mais justinha. Pra ficar mais justinha. E eu vou cortar. Essa rendinha também se acha pronta? Isso. Encontra ela pronta. É um gripe. E só precisa recortar o desenho pra ficar mais bonitinho, que ela vem com esse voal em volta do desenho. Esse aqui que ela tá falando, ó. A gente pode tirar esse aqui. Esse pretinho, clarinho. Pra ficar só... Só mesmo bordado. Legal. Show. E mesma coisa. Eu vou deixar ela no comprimento que desejar. Podemos deixar no tamanho de um cropped. Tá. Pode mostrar o seu umbiguinho ou esconder o umbiguinho. Isso. Por isso que eu tô falando isso, porque a gente fez de calça jeans, né? Essa semana transformou em short. E aí uma dica que ela deu foi essa. Nunca risque e meça na mesa. Risque e meça no corpo. Né? Porque a hora que você veste, fica diferente. Então vestiu, vai direitinho lá. Vou querer ela aqui, vou querer ela aqui e tal. Já marca no corpo certinho. Isso mesmo. Tá. Então vamos cortar ali? E nós vamos cortar. Você nem precisa cortar. Você vai... Você corta primeiro e depois você corta? Corta primeiro. Costura. E aí posiciona deixando a bordinha dele, que já é um acabamento. Que eu não tenho necessidade de virar a bordinha do tecido, fazer barrinha. Eu deixo do próprio acabamento do detalhe. E também só vou prender com pontinhos de costura à mão. E a lateral a gente só dá uma viradinha pra ficar mais bonitinho. Um arrematezinho. Então enquanto eu vou continuar o programa, você vai fazendo, Aline? Vou. Depois a gente mostra no outro bloco. E no outro a gente vai te ensinar essa daqui, ó. Que essa daqui é mais ousadinha. Mais ousadinha. Tá? Então já venho aqui, tá bom? Vou lá terminar o nosso abadá. Vamos dar uma olhada como é que tá? Que a Aline já tava costurando aqui direitinho, né? E agora eu vou ver como é que ele ficou. Já tá aí no busto. Já. Olha isso. Prontinho. Gente, era uma camiseta branca. Básica. Aquela velhinha que você dorme. Tá aí. Um belo do abadá. E você só alinhavou? Só. Só tá alinhavado. Gente, muito legal. Você cortou as mangas também? Isso. Tirou as mangas. Pode até abrir mais. Mas às vezes tem meninas que gostam de usar com top por baixo. Então pode cavar ela mais. Perfeito. Vamos começar esse daqui agora? Vamos lá. Esse aqui já é um outro tipo, né? Esse aqui já é uma camiseta de carnaval. Isso mesmo. Mas daí você veste e fica às vezes parecendo um pijama, né? Aí você fala, pô, não vou de pijama pro carnaval, né? Depois eu vou encontrar as musas do carnaval lá, eu vou precisar competir com elas. Vai ser difícil de mulher. Pensa assim, não pensa? Com certeza. O que você costurou aqui, Aline? Eu desenhei aquelas blusinhas regatinhas, que são de alcinhas. Sim. Então a gente faz o desenho de uma blusinha de alcinha. Deixa eu mostrar essa fitinha, o que que ela é. Essa fitinha você compra pronta também. Compra pronta. É uma fita que ela tem um glitterzinho. Ela é até áspera na parte de cima. Ela já é pronta dessa maneira. Aham. E também é só costurar com pontinhos. Essa aceita cola de silicone líquida. A cola pano, ela não aceita muito por ser sintético também, a parte de trás. Então ela não vai aderir o tecido da camiseta também. Então ela não adere. Aqui você fez a olho, essa medida, ou você colocou uma regatinha aqui em cima pra você medir? Coloquei uma regatinha em cima pra ter a medida, mas também o mesmo processo. Se quiser mais decotada, se quiser mais cavada. E aí... Às vezes usa com uma segunda pele embaixo, coloridona. Daí você pode abusar aqui, assim, né? Pode. Abrir bem dos lados e tudo mais. Pode abrir bastante. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Ela mostrou como uma regatinha. Então, põe uma regata em cima da blusa. Eu vou mostrar as costas também. Que ela fez aqui, ó, um cruzado nas costas bem legal com a fitinha. Tá, mas eu ainda não entendi onde é que você vai cortar aqui. Vamos ver? Vamos lá. Nós vamos cortar aqui e vai ficar só as alcinhas. As alcinhas serão a fita. Ah, então você vai cortar do lado de fora. Do lado de fora da fita. E aí você vai cortar só a parte da frente ou de trás? Pode cortar as duas juntos, porque depois as costas, ela tem um decotão fundo. Então, não tem problema cortar as duas partes e depois aqui remodela o decote das costas. Já tá tudo pensado. Isso. Então, vamos lá. Ó lá, de novo. Vamos meter a tesoura. Eu gosto dessa parte. Essa é mais facinha de cortar do que a outra, né? Essa é. Corte sem medo, né? Sem medo de ser feliz. Sem medo. Só toma cuidado com as fitas que nós colocamos, pra não cortar as fitas. Isso. Cuidado com os dedinhos. Pode fazer um desenhinho quadradinho na parte onde vai ficar a fitinha de baixo, que fica até um apoio. E eu vou contornando o desenho da fita. Tudo na parte de cima. Isso. Tudo na parte de cima da fitinha. Já com a parte de trás junto, viu? Diferente da outra que ela cortou só a frente. Aqui já tá tudo junto. Legal, né? Já agiliza o processo. E sabe o que eu fico pensando? Você tem tanta roupa no guarda-roupa que a gente não usa, né? Você já pensou nisso? Umas roupinhas que você não aguenta mais. Aí você vai nessas casas, você compra aquelas pérolasinhas, uns brilhinhos. Tem tanta coisa baratinha. Você cola com cola universal. Olha aí, eu dando uma de professora de água. Mas é isso mesmo? E, gente, dá outra cara. Dá outra cara pra blusa. A minha amiga veio com uma camisetinha preta esses dias aqui. Ela colocou pérolazinha em toda a borda aqui da... Só. Só aqui. Ficou o preto com a pérolazinha aqui. Gente, ficou coisa mais linda. Era uma camisetinha preta de 20 reais que ela tinha e que ela transformou. Criatividade hoje tá boa, né? A gente pode usar e abusar. Exatamente. Tem bastante variedade de materiais que dá pra utilizar. Nossa, quanto... E aqui? Como é que vai ser aqui? Essa já é a alça da blusinha. Você... Ah! Ela já fica com a alcinha. Pode. Ah, não tem um alfinete. Só precisamos de prender na hora de cortar. E depois tiramos o alfinete, ó. Certo. Ah! Gente! Entendeu? Você entendeu? Palmas pra ali. Aí você vai lá caprichando a marquinha do... Do sol na laje. Nas costas. Né? Clareia o espelhinho. E arrasa. Tá. Ainda não tá pronta. Não. Só agora termina. Então no próximo bloco a gente finaliza a parte de trás. Combinado? Aí você vai dando mais uns retoquinhos geral aí. E beleza. Vamos lá. E agora a parte das costas? Nossa, vamos aprofundar o decote. Pode ser redondo, pode ser em nu. Da maneira que a pessoa achar que fica mais bacana. Tem gente que gosta de fazer aqueles risquinhos? Sim, sabe? Pode. Fazer os risquinhos cortadinhos. Da maneira que achar que fica mais bacana. Tá. Eu acho que eu vou precisar de uns cinco abadaços pra conseguir dar certo um... Não. Não. Se colocar uma blusinha em cima e fizer as marcações... Não sei nem pegar nisso de sura ali. Não sei nem pegar nisso de sura ali. Dá certo. Olha que legal. Opa, opa! E agora ele fica bem... Acabou? Acabou. Tá pronto? Acabou, está pronto. Deixa eu mostrar as costas aqui. Gente, que legal. Ó. Pra você as palmas, viu, Lindo? Obrigada. Lindo. Vamos pôr nó no busto aí pra gente ver como que vai ficar. Deixa eu ver a TT. É TT médio, né? TT médio. Então. Aqui. Protegi a menina. Lindo. Lindo. E ela ainda falou que se você achar que está com pouco brilho... Quer prender aqui? Pode prender. Eu seguro pra você. É... Ela falou ainda que se estiver com pouco brilho, você pode pôr mais brilho. Entendeu? O negócio é brilhar. Isso. Nós temos as opções do chatom. Olha só. Acho que não vai segurar. É, não vai porque é liso aqui, né? O coisinho é liso. E aqui ela deixou com os alfinetinhos, porque não vai dar tempo aqui ao vivo da gente arrematar tudo isso. Mas daí em casa você alinhava toda essa parte, tá? E as costas ficaram de fora, bonitinha. Muito... Adorei. Adorei. Bacana. Ah, mostra o breguenatezinho aqui, ó. O coloridinho. Como é que chama isso? Os chatons... Deixa eu mostrar. Eles podem ser costurados ou colados. Tá. Também compra pronto. Isso. Nesse caso aqui que tem as flores, eu posso ir lá e colar no... Colar nas flores. Nas flores. Ou até mesmo na fita. Na alcinha. Na alcinha. Tá. Dá pra colocar. Muito legal. Parabéns, Aline. Curti muito. Eu que agradeço. Valeu, viu? Você até me animou um pouco pra ir pro carnaval. Que bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom pra você. Bom carnaval. Bom carnaval. Bom carnaval. Bom carnaval. É. Tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.